E vamos então fazer a nossa penúltima dança, pois temos que terminar. Infelizmente poderíamos estar aqui a noite toda, mas temos compromissos a seguir. Ou melhor, alguns de nós têm compromissos a seguir e não podemos mesmo prolongar muito mais a nossa atuação. Vamos então ficar com uma moda dedicada a uma profissão que havia na nossa freguesia. Hoje em dia a toma já não existe, está extinta e acho que um pouco por todo o país. Já não se vai ao sapateiro. Hoje em dia é tudo muito industrializado. Os sapatos tragam-se, deitam-se fora e compram-se uns novos. E os sapateiros foram perdendo um pouco a sua profissão. Em homenagem a eles, vamos ver e ouvir sapateiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Música Tanto dinheiro para a mulher grande